Pedra furada aqui em Euclides da Cunha, na Bahia, um ponto jurídico aqui muito conhecido, né? De quem é dessa região aqui. Uma obra da natureza, hein? A pedra furada. Difícil entender como foi que isso ocorreu, né? Será que é o vento ao longo do tempo que fez essa... Furou a pedra, foi? Ali? Você sabe alguma coisa, filho? Não, há de falar. Aham. Parar de falar? Por quê? É pedra furada aqui no Euclides da Cunha, na Bahia, não é? Ou não é? Não é. Ou não é? Quero! Não é? Ou não é?